E aí meu amor, vou cortar esse teu cabelo E aí compadre, compadre E aí, eu vou levar esses peixes pra rapazia lá Eu vou levar esses peixes pra rapazia lá Eu escolhi a tua distra, a distra É nada, ela chata Eu não tô aqui na ilha, acabou meu velho Eu vou comer a tua noiada Ei rapaz, o conversa é essa Eu vou dar remédio aqui Só que remédio você tá velho Agora você dizer que eu fiz malista Ei, ei Aí irmão Vai não, aconselho você sair Eu tô vambora Vai lá, cara Vai lá, cara Vai lá, não, velho O que é de um pará? Vai, vai O pranto do rio, vai O pranto do rio, vai Vê os teus sapos O que é, Jó? O que é? O que é do cara aqui, meu? O que é do cara aqui? Ei, namorado Namorado, vou lutar pra vocês aqui Um que representa esse doido aqui Toda vez representa, tá ligado? A galera não vê não, mano Mas esse bicho é fora É presente Tu chegar em minha casa Tem tudo que precisar Carne de porco e jabá Da galinha com uma asa Ninguém lhe atrasa Nada falta, tudo tem Nota até de cem Eu pego e dou a você Mas tudo que é moleque comer Você tem que comer também E aí? Na casa desse safado Tem corno pra todo lado Corno em pé Corno deitado Tem corno dentro do forno Corno de mãe morno Corno vai, corno vem Tem corno de Belém E corno de Salvador Na tua casa eu não vou Pra não ser corno também Na minha casa eu não corto bem Esses corno estão escondidas aonde? Lirinho foi batendo na fazenda Ei, Paulinho Paulinho, chega aí Foi pegar um boi a pé Por dentro do mamileiro Miserável E não ganhou dinheiro Porque no corno foi Mas apanhou Chega ferrou Quatro pisa de macaca Aquele foi mamar na vaca Errou e mamou no boi Irmã, você tá gostando, né? É, olha Tá gostando, né? Você tá gostando Não, foi você mesmo Que deu o pontapé inicial, né? Arrime pra quem sabe rir Manto, manto, veste Tô esperando Eu não sei Alô, meu irmãozinho Tá vendo que bebeu? É, é, é É, é, é A menina gostei, né? Eu sou menino É, roxo O que é? Eu tô doido pra comer Olha, meu irmão Deus abençoe, meu irmão Eu vou com o tio Um abraço Ei, otaria Um abração Olha o cara que andando comigo aqui, meu irmão Ei, viajado O cara tá me esculhambando aqui, pô Então vai lá pra cima Eu sou corno Não, corno Isso aqui tá de corno, pô Isso aqui é o quê? É viado Não, o chiquinho não é viado é o quê? É viado Olha, eu vou dizer uma coisa Eu vou dizer uma coisa Tudo isso, meu irmão Vou lá, um abraço pra vocês aí Um beijão, meu irmão Ei, ei, meu pai Eita Ei, meu irmão É, mano, eu vou com o espaguete É, pra dar uma brinca Eu vou embora pra cá Eu vou embora pra cá Vou na moto ali Vamos pra cá Ah, não, não, não Chegou contigo Ei, Zé Rolão É, dá de me expressar Não, não Não tem uma alfinchinha O primo lá Os caras aí Então, pode a gente lá Agora eu vou dizer uma coisa Tu vê se, vê se Tu é muito rimemiroso Vem cá, vem cá, Jumbo do Morro Tu é muito rimemiroso Ele saiu, o rec? Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar. E é mais rec? E a bola do time de vocês, a bola do time de vocês. A bola do time de vocês, a bola do time de vocês. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Ei, que malagem a gente jogando? Ei. Não, que paralho. Mas ei, vamos lá, vem. Rapaziada, vem. Tudo bem, tudo bem. We'll be together. Ei, não mexe. Vamos mexer por aqui. Já vem aqui, já estou. Nossa. Eu vou, eu vou agora, eu vou. Cadê Robson? Que não é um lombreu safado. Mas cadê ele? Ei. Ei, ei. Bele pra tu, bele pra tu. Eu vou agora, porra. Um beijo pra rapaziada. Como é teu nome? Davidson. Ei, Davidson. Valeu, brother. Deu um beijo na careca de Zebral. Um beijo. Não, eu vou, meu. É doideira, é doideira. É, é, é. Tá boichando demais, pô. Colado na careca, pô. Ei, pô. Eita, pô. vai reunir essa rapaziada aí, que é de coração, porra. Um beijo pra vocês. Valeu, meu irmão. Deixa eu dar um beijinho tu também, porra. Ei, Brau. Filma, filma. Filma um beijo, porra, do cara comigo. Filma aí. Filma aí, te beijando aí, caramba. Olha, vem. Beijo agora, velho. É massa o cara, porra. Deus te abençoe. Deixa eu olhar a todos vocês aí. Fique de boa. 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 Fique de boa.